Então pessoal, um tempinho atrás viralizou um vídeo onde o autor pegava álcool gel, passava nas mãos, simulava que estava dirigindo durante um tempo e quando ele soprava o bafômetro acusava que ele estava bêbado. Pois é, tipo assim, mostrando que existe um risco de você que está usando álcool gel no carro, quando for parar numa briga, você pega pelo bafômetro. E agora está usando álcool em gel direto? Exatamente. Então, devido a esse vídeo, eu decidi testar vários outros mitos que tem no bafômetro também. Até porque hoje, a lei seca, sei lá, não esqueci da Blitz de São Paulo, mas outras Blitz que tem por aí pro Brasil, se você for pegar qualquer quantidade de álcool, você vai pagar quase 3 mil reais, quase 3 mil reais de multa, tem suspensão da carteira durante um ano e se não tiver ninguém pegar o carro, o veículo é apreendido. Se for residente em um ano, são quase 6 mil reais, é o dobro, ou seja, são quase 6 chevetes. Então, pensando nisso, separei vários produtos que podem, segundo alguns mitos, alterar a ferição do bafômetro. A pessoa, você comer um bombom, por exemplo, e sair daqui, daqui a 15 minutos, você pega uma Blitz ali na frente, você pega na lei seca e fala, o cara fala que você bebeu e está bêbado. Pois é, existe esse risco, não só o bombom, como vários outros produtos, como o próprio álcool gel, que a gente vai testar. A gente aguenta o bucal, né? O própolis também fala. Ah, a gente vai testar também com uma latinha de cerveja, pra ver quanto vai dar uma latinha de cerveja no bafômetro. Ah, não, e mais uma coisa que também é curioso, principalmente porque tem carro antigo, quem tem carro antigo, que costuma puxar combustível com a boca no tanque, soprar combustível, ou tem aquele defeito muito comum de estar fedendo combustível dentro do carro devido à má vedação do tanque. Isso é muito comum, principalmente carro antigo. Vamos testar isso também. Pronto pra caber, Badamira? Não. E pra começar os testes, vou pedir pro cobalho aqui, amigo nosso, beber uma latinha de cerveja pra ver quanto vai a leitura do bafômetro, pra gente ir comparando com as outras coisas. Bora lá. Agora meu cunhado vai beber uma cerveja pra ver quanto vai dar a medição do bafômetro ali. Pela ciência agora, hein, Marcel? Vamos lá. Tudo pela ciência. Isso aí. Vamos marcar uns 15 minutos pra ir pro sangue, né? Melhor experimento de todos. Já passaram, sim, o que, uns 15 minutos? Agora a hora pra ver aqui, ó, no bafômetro aqui do amigo. Vamos lá. Aqui a gente preferiu começar pelos bombons, né? Que é o maior mito que tem no bafômetro se comer bombom, né? Acusar alguma coisa. Chato isso. E também eu tive que comprar a Mia pra participar do vídeo. E ela amarra chocolate, né? É uma chocólatra. Então, vou começar pelo mais gostoso pelo menos. Vou pegar esse aqui. Que esquisito. Também quero ficar bêbado, né? Vamos participar aqui. Eu também não bebo, tá? Só pra vocês ficarem ligados. Vambora. Pra nem pra ver. É tão pequeno. Vamos ver se você vai marcar alguma coisa agora. 15 minutos depois. Ah, cara, você tem que soprar até a pintada. Rapaz, tá marcando. Você perdeu a carteira. Você não tem. Nem tenho. Tem noção disso? Ela comeu um bombom. De licor. Um bombom de... É, licor de cereja. Contém álcool. Vamos ver quanto a Mia bebeu. Zero, zero, zero. As rufas deram zeradas, né? A gente viu que pelo menos essas simples não mudam nada o valor. Vamos testar com uma outra coisinha. Segura aqui. Aqui, ó. Própolis. Porque se você for ver... Tem alguns que você vê aqui, ó. Sem álcool. Então, tem modelo que tem álcool simples. A Mia vai espirrar ali. Vamos ver se vai mudar pra fazer diferença. Três borrifadas, né? Não é assim que pede? Quatro. Quatro. Passados dez minutinhos de novo, a Mia vai soprar agora e ver se vai acusar alguma coisa ainda. Lá do Própolis. Tá ali carregando o bafone. E... Zero, doze. Será que tá descendo, né? Caraca, zero, doze. Isso aqui, você tá preso, tá? Só que, olha só, vamos fazer uma ressalva. Como ela espirrou pó, Própolis. É... O álcool pode estar na boca dela, na mucosa, que o pessoal chama, né? Eu sinto ainda que tá na boca. Então. E uma dica que o pessoal dá quando acontece isso, você tá sendo pego porque espirrou alguma coisa, né? Por exemplo, um antisséptico também. É fazer um bocejo com água e depois testar de novo. Que é isso que ela vai fazer agora. Será que vai dar diferença? Vamos ver. É, deu zerado. Ou seja, espirrou pó por alguma coisa parecida. E, acusando o bafômetro, pede pra fazer o teste novo e faz um bocejo antes. Aí você vai sair de uma ferrada legal. Não sabia disso, não. Próximo produto da minha Cobar, a minha... Né? Enche aguante bucal. Enche o copinho. Fica em cinco minutinhos soprando aí a boca. Tá, caiu. Caraca, mano. A minha vai sair daqui alcoólatra, Malu. Tu tá vendo? Ai, pensa o lado positivo. Vai ficar sem bafo. Vai, minha. Pode ser por mal, minha. Ó, ela tem alguma coisa. Não sei. Mesmo assim já bateria, né? Não sei. 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 Então, pessoal. Repetindo o teste do autor do outro vídeo, a gente vai passar aqui álcool gel nas mãos e ficar aqui uns 15 minutos com o carro simulando que a gente tá dirigindo, inclusive com o ar-condicionado ligado. Vamos ver se vai afetar na leitura. Só que uma coisa diferente que a gente vai tentar fazer é repetir o teste fora do carro, que às vezes o ambiente está contaminado, está com um odor de álcool muito forte, e isso interfere na medição dentro do carro. não sei nem a quantidade certa. Ah, só espalhar na mão, tá bom. Sem mistério. Vou limpar também e simular que eu tô dirigindo aqui, um cão esquina de minutos dentro do carro, que eu colo no metrano. 019 também, ó. Então, ou seja, no próprio ar aqui, tô interferindo na leitura. Dá pra sentir o ar, dá. Você sente o nariz. É tipo uma pessoa que passa muito perfume. Então, a sensação é essa, tá. Agora eu vou falar o seguinte, a gente vai sair do carro, vai se afastar até um pouco do carro e vai repetir o teste pra ver se vai continuar toda uma mistura, né, um índice, né, uma alteração aqui na leitura. Vamos lá pra fora do carro. Ah, deu? Ou seja, fora do carro, o valor já muda. O problema é o cheiro, né, o odor de álcool forte tá aí dentro do carro. Ficou acumulado. Então, pessoal, a gente viu que o cheiro de álcool dentro do carro interfere na leitura do bafômetro. Se a gente soprar fora, isso já acaba. Mas e se o cheiro do álcool tiver em você? A gente vai testar agora o perfume. É, não é aquele exagerado que tem gente que exagera, né, como aquele banho de perfume. Deu o quê? Zero. Ou seja, mito. Perfume não pode interferir no bafômetro. Eu não sei se... ou pela marca do perfume, eu não sei. Tem uns perfumes aí falsificados que devem vir mais álcool do que perfume, né, então... Vamos agora pro nosso último teste, que é o etanol. Como é que é? Tem um combustível, mano. Roubaram o combustível. Acabei de puxar combustível, né, álcool. Vamos ver se vai dar com alguma coisa. Nossa, curiosidade só. Nossa. O cheiro tá vindo aqui. A gasolina é mais gostosa, cara. Pô, já? É, deu nada bem. Então, pessoal, depois de vários dias testando várias coisas, chegou um dia do nosso último teste, que é o cheiro de álcool dentro do carro. Pra simular isso, o que eu fiz? Eu enchei uma garrafa aqui, ó, patch. Botei uns furinhos bem pequenos nela e botei álcool, né? Conforme o carro vai se movimentando, vai começar a dar aquele odor de álcool aqui dentro, né? A Mia vai gostar muito. Essa simulação de carro antigo. Isso, com o tanque. Pra quem não sabe, quando a gente tá correndo com o turbo, tá espirrando, na hora do espirro ele joga álcool pra fora e fede dentro do carro também. A Mia sente na hora, né? É acostumada já. Track Day, então, foi uma maravilha, né? Né? Quase sou bêbado do carro. A gente vai dar uma volta com o carro, uns 15 minutinhos. E na volta vamos soprar pra ver se vai marcar alguma coisa. Foi uma das coisas que o pessoal levantou como mito. Mito não, como lenda, né? Sei lá. Não dá pra entender. Estou sentindo um boneco do cú. Então, como podemos ver, o cheiro do álcool do tanque vazando, né? Combustível, não dá pra interferir no bafômetro. A Mia vai sair correndo, tá muito forte o cheiro. Então, pessoal, chegamos no final dos nossos testes. E como vocês puderam notar, diferentemente do que muitos entendidos e até alguns sites dizem por aí, Sim, uma latinha de cerveja. Um bombonzinho de licor é mais do que suficiente, bem mais do que suficiente pra você ser parado na Brits, tomar punição, perder a carteira, sofrer todas as sanções que estão na lei. Mas também vimos que alguns outros produtos de uso diário, até pra quem não bebe, como eu e a Mia, pode ser interferindo no bafômetro e te dar uma punição injusta. Agora, pergunta, tem gente que fala que doce tira o álcool, Coca-Cola, beber sei lá o que, vinagre, beber vinagre puro, gente. É tudo fake, nada disso funciona. A única coisa que é um fundo de verdade é você comer doce, que aumenta seu metabolismo e beber bastante líquido, que você consegue expulsar mais rapidamente o álcool que tá no seu organismo. Porém, não é uma coisa que vai demorar 15 minutos, como o pessoal diz por aí, tá? Isso não existe, você bebeu, tá ferrado. Beleza, pessoal? Espero que tenham curtido o vídeo. Se você gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Compartilha nos grupos aí dos seus amigos que bebem, que dirigem, que não bebem, né? Pessoal que gosta de carro, né? Pra dar uma forcinha aqui no canal. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.